Bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul sempre atualizado de segunda a segunda-feira agora aqui manhã de quarta-feira falando diretamente do Pier de Tramadei condições irregulares para surf como já estávamos previsto lá no site Ondas do Sul desde domingo nós já tínhamos a previsão para a semana e para o próximo final de semana hoje nós temos o vento nordeste prejudicando um pouco a formação das ondas bastante a formação das ondas que quebram no momento ruim como vocês podem ver as ondas quebram na faixa de no máximo meio metro, uma corrente fraca de norte temperatura da água em 23 graus, tempo de sol para sexta-feira nós temos a chegada de uma frente fria de repente pode parar o vento um pouquinho antes mas a previsão é que amanhã ainda teremos vento nordeste e só no final do dia as coisas comecem a mudar e deve trazer de volta o vento terral com ondas maiores para o final de semana várias informações, detalhes, boletim completo, previsão completa